Música Aos 90 anos de idade, 71 de carreira e muita vitalidade, Bibi Ferreira apresenta Bibi Histórias e Canções no Teatro Shopping Frey Caneca em São Paulo. É um chão que encanta, emociona. Música 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 Chocada, né? Com aquela força, você não vê idade, você não vê nada, você só vê um brilho, um domínio do corpo, da alma. Enfim, é um presente, essa é a verdadeira aula. A Bibi é a verdadeira diva, é genuína. Essa mulher é a primeira dama do teatro brasileiro e eu me sinto privilegiada por estar aqui hoje. Sinto muito privilegiada. Eu quero convidar todo mundo, dia 17 agora, estreia o incrível Dr. Green, lá no Teatro União Cultural, sexta, sábado e domingo. Uma traje de comédia, acho que vocês vão gostar. Fala da sua personagem, pra quem não sabe ainda. Então, eu faço a Karina, que tem uma transformação na peça bem grande, começa de um jeito e termina de outro. É bem interessante, acho que todo mundo vai se divertir, vai dar pra dar bastante risada e curtir o espetáculo. Aparece o lar. Foi muito, muito emocionante. Eu chorei algumas vezes, tenho que dizer isso. Muito empolgante. Ver a Bibi em cena é sempre uma aula. A gente que trabalha com isso aprende sempre vendo ela em cena. Com a espontaneidade, com a criatividade, com a modernidade que ela tem. Com essa idade, aos 90 anos, cantando coisas de uma forma tão moderna, assim, tão intensa, tão visceral. É muito emocionante. Venham conferir. Por falar em emocionante, me fale da sua participação na minissérie Gabriela. Ai, eu amei fazer Gabriela. Gabriela foi uma novela que eu vi quando eu era criança e poder participar foi, assim, muito bom. Eu trabalhei com a Giovanna Lancelotti, eu não a conhecia, que é uma atriz jovem, muito promissora. Foi muito divertido. Eu fiz cenas com dublês, assim, né, porque tinha cena de aventura. Eu nunca tinha feito. E vendo o resultado da novela, como tá bonito e como toca o coração das pessoas, é muito legal. E o que vem de novidades por aí na sua carreira? Então, eu mostrei um show no Rio de Janeiro chamado Isabela Bicalho 3.5, comemorando 35 anos de carreira, nada tem a ver com a minha idade. E eu vou... É que você começou cedo, né? Comecei, bem menina. Bem, bem criancinha, assim, com programas muito antigos. Pra quem não sabe, ela foi do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é isso? Isso, eu fui narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E desde lá eu sempre cantei, então agora eu tô realizando esse projeto, que é um projeto antigo. De tá cantando, fazendo um show, um repertório muito legal, que é Herivelto Martins e Chico Buarque. E eu vou tá fazendo no dia 13, no espaço Offset, em Pinheiros. E convido vocês pra virem. Gente, tem algo além de espetacular? Não tem, não tem. Bibi, ela pode ficar em silêncio, que é uma coisa no palco. Ela é uma aula de interpretação, uma aula de ser humano, uma aula de carisma, uma aula de voz, é uma aula de tudo. É, devia ter a faculdade de aula com a Bibi Ferreira, todo mundo. Agora me conte como estão as gravações da novela Salve Jorge. Bom, fui pra Turquia, passei 40 dias lá gravando. É, vivendo um pouco do universo da Turquia, que eu vou viver um personagem turco. E aí agora tô nessa entre safra pra começar a gravar aqui no Brasil. Pra estrear em outubro com toda a garra. Porque a Avenida Brasil tá aí, né? Aí tem que enfrentar a Avenida, tem que continuar com o mesmo jogo, com a mesma bola da Avenida Brasil. Responsa, mas eu acho que a gente tem, Glória Pérez tem maestria pra continuar fazendo um bom trabalho na teledematurgia, como sempre faz. Fala um pouco desse seu personagem. Bom, o Demir eu não posso falar muito. A única coisa que eu posso falar é que ele é extremamente divertido. Eu tô amando fazer. É... Ai, o que eu posso dizer? Ele é um bonachão, ele é divertido, ele é um vendedor. Então ele tem toda a lábia, toda a conquista da venda, mas ao mesmo tempo é um menino muito apaixonado. Então tem muito atrapalhado também. Então vocês vão poder se emocionar e se divertir com o Demir bastante na telinha. Olha, a Bibi é uma dama, né? É um ícone do teatro. Eu já tinha ido ao Rio de Janeiro, tirei um dia da campanha pra ver a peça lá, porque eu não sabia se viria pra São Paulo ou não. Eu acho que é imperdível. Tem que ver Bibi Ferreira. E ela faz um musical incrível, né? Pegando as canções que ela ouvia quando criança, indo pras músicas em espanhol, pras músicas americanas, fazendo uma homenagem à música do Chico Buarque, né? Gota d'água, que é um momento de muita emoção, brincando com óperas e com autores brasileiros. Ela é realmente, assim, um gênio do teatro, uma mulher impressionante. Uma memória dessa aos 90 anos, salto alto, dançando, indo pra Nova York, né? No final do ano. Eu acho que é um exemplo, né? De alguém que gosta de viver. A síntese da Bibi Ferreira, pra mim, é uma mulher que gosta de viver. Candidato, eu sempre vejo o senhor prestigiando o teatro. Se for eleito prefeito de São Paulo, o que vai fazer pela cultura em São Paulo? Olha, nós vamos fazer de São Paulo a capital da cultura. São Paulo tem uma grande vocação cultural, né? No teatro, na literatura, no cinema. Ontem nós tivemos uma reunião com um grupo de cineastas, de produtores, diretores de cinema pra discutir sobre um polo de cinema da cidade de São Paulo. Nós vamos investir muito em teatro também, porque além do teatro trabalhar com a sensibilidade, com a identidade das pessoas, o teatro gera emprego e renda. São Paulo já foi a locomotiva do Brasil numa época em que a indústria contratava muita gente. É claro que a indústria ainda é importante, mas hoje são serviços, é o teatro que é capaz de absorver uma mão de obra maior e isso vai ajudar muito a cidade de São Paulo. São Paulo hoje já é quase uma Broadway. Aliás, os musicais que estão em cartaz, eu vi todos, são muito bonitos, né? O Violinista no Telhado tava lindo, a família Adams, Priscila. É muito legal a gente ver essa produção que tem em São Paulo. pessoas que vêm de outros estados, pessoas que vêm do interior, pra prestigiar a cidade, pra prestigiar esses grandes musicais. Obrigada, candidato Gabriel Chalita, por prestigiar o programa Fato Legal e grande boa sorte pro senhor. Muito obrigado, mais uma vez. Após o espetáculo, já na madrugada, a diva, filha do ator Procópio Ferreira, ainda recebeu a imprensa para um rápido bate-papo. Ah, era o meu sonho, eu já sonhava com tudo isso, até antes, quando tinha meus onze, doze, aos treze, quatorze, já tava estudando o papel. Minha infância foi muito cheia de livros, de músicas, de gente tocando, gente dançando, e eu assistindo tudo que eu pudesse. Eu assisti muita coisa boa, principalmente os brasileiros, todos. A Elisete privou muito comigo, o Baden-Paul privou muito comigo, Maísa Matarazzo, muito. Então foi uma vida muito bonita. A fase em que eu tive o Baden-Paul e a Elisete junto de mim, foi uma época muito boa pra mim musicalmente. Tínhamos uma orquestra tremenda, fabulosa, com o maestro Rio de Moraes, e ali a Elisete cantava, Baden, solava. Enfim, era uma vida muito cheia, muito bela. Depois, tem que pensar que eu venho de Procopio Ferreira, né? Então já aos treze, quatorze anos, já tava cansada de ter gente boa perto de mim. Foi muito bom, uma vida bonita, muito boa. Gostava mesmo era de ficar em casa e de ouvir aqueles discos todos que eu falo no espetáculo. Ouvia Caruso, Tetrazzini, Titarrufo, Mário Del Mônaco, ouvia aquilo tudo, e queria cantar com eles, que eu acho que eu devia ter seguido, mesmo era lírico. Porque onde eu me sinto bem nesse espetáculo é quando eu brinco com as áreas de ópera. Gosto muito, deve passar pra plateia que eu tô me sentindo bem. Gosto muito de cantar o Fígaro, de cantar a Traviada, acho muito divertido. E vejo que o público aqui de São Paulo, não sei, tem mais acesso à ópera do que no Rio. Talvez por papai, mamãe, desse pessoal, seja italiano. E com certeza, eu me lembro, minha bisavó cantava as áreas. Minha bisavó, que é Irolo, tudo italiano, ela cantava as áreas. Já com seus 70 italanos, quando eu a conheci, quando eu tinha meus 13, 14 anos, e ela vivia cantando o Brindis da Traviata. Era uma vida maravilhosa, tendo tido toda a minha família artista. Tive palhaços, alguns devem se lembrar, não digo os mais jovens, mas os bem mais velhos, devem ter ouvido falar em Chicharrão, o palhaço, em Chique-Chique, o palhaço. São meus tios-avós, irmãos de minha avó, Irma Queirolo. Então foi uma vida rodeada de artistas. Começando pelo meu pai, Procópio. E depois, todos esses tios e avós, enfim, grandes amigos todos. Uma vida muito bonita, muito cheia, muito cheia de graça também. E muito, como posso dizer para vocês, muito bendita. Porque toda a minha vida foi calma, tranquila, sem escândalos, sem grandes aparatos. Mas tentando encher o teatro, como enchemos hoje, não? Com esta orquestra maravilhosa que me acompanhou, com o maestro Flávio Mendes. E, enfim, com toda a mídia que eu recebi aqui em São Paulo, muito mais vibrante que no Rio. E, portanto, eu estou muito grata, profundamente grata. Muito, muito, muito obrigada. Qual é a responsabilidade e alegria do Teatro Bibi Ferreira e Procópio Ferreira em São Paulo? Bom, é assim, me enche de orgulho, viu? No ano passado, na passagem de 31 de dezembro para 1º, eu me lembro que minha filha, Tereza Cristina, Tina, me telefonou da rua na passagem do ano e me disse Mãe, eu estou tão emocionada de o que é que houve, Tereza? A meia-noite, em ponto, não sei porquê, o táxi parou em frente e eu olhei. Estava escrito teatro Procópio Ferreira. Meu avô. O avô de minha filha, né? Obrigada, Bibi. Pra que serve o amor? O amor serve pra quê? Um riso e uma dor, sem ter que nem porquê. Não tem explicação, é uma coisa assim Que vem do coração e acaba sem ter fim. Coi, j'ai entendido dire que l'amour fez sofrer, Que l'amour fez pleurer, à quoi ça sert de nez? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, À tec des larmes aux yeux, C'est triste pour faire le mieux. Tout ça, c'est très joli, Mais quand tout est fini, Qu'il dévouer se torne rien, Comme il en se chagrin. Oh, ça qui maintenant, Te semble déchirant, Demain sera pour toi, Un souvenir de joie. Ensemble, si j'ai compris, Sans amour dans la vie, Sans ces joies, ces chagrins, On a retenu pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada